Pessoal, né, tá aqui no, no, em Bela Vista, grau, grau da, da, grau Bela Vista, grau Bela Vista, pessoal, pra vocês verem, ó, lembra que eu fiz um vídeo de outro grau na Dutra que cobrou de mim pra tomar banho? Esse daqui, qualquer motorista pode parar aqui e tomar banho que eles não cobram, pessoal. Grau Bela Vista, qualquer motorista pode parar aqui que eles não cobram, pessoal. Você vê que diferença, o outro me cobrou 10 reais pra tomar banho e uma hora de tolerância no estacionamento. Uma hora de tolerância. Carro, duas horas, caminhão é uma hora só de tolerância e depois aí tem que pagar, pessoal, pra ficar no pátio do, do grau, lá na Dutra. Tem um vídeo que eu fiz aí, do, dele aí. Esse grau Bela Vista aqui não, pessoal, esse, o Oliveira, você pode parar, tomar banho, se abastecer o beleza, se abastecer não tem problema nenhum. Aí eu coloquei 100 litros de diesel só pra acabar de chegar também, pessoal. Vou descarregar amanhã em Itapira, hoje, dia 31 de 8 de 2023. Último dia do mês de agosto, pessoal. Uma hora e... 13 horas e 34 minutos. 13 horas e 34 minutos, galera. Aí eu já fiz uns gabaritos de ontem, pessoal, do nome do pessoal aí. Esse, eu fiz, cada vídeo, pessoal, eu faço um tanto de, marco no papel, né, um tanto das pessoas que comentou. Um tanto das pessoas que fez o comentário. Então, nesse vídeo aqui, aí eu vou comentar os que eu andei lendo ontem os comentários, vendo os comentários, pessoal. Essa curvinha aqui, nove eixos aqui, não vira, pessoal. Só carreta normal que passa aqui. Crao Bela Vista, rodovia Fernão Dias. Aí, logo aí na frente já tá o Pouso Alegre, né, vai entrar por dentro ali, pessoal, o Pouso Alegre. Mas agradecer cada um de vocês aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos, o que são inscritos, o que não são. Então, se inscreve pra dar uma força, ajudar o canal crescer, pessoal. Nós somos gratos a cada um, pessoal. Visualizações, os likes, tudo isso fortalece o nosso trabalho, pessoal, né. Pode melhorar a cada dia também, investindo mais em tecnologia. Estamos muito gratos, pessoal. Cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Os nomes dessa vez eu marquei aqui, pessoal. Dessa vez, foi do que os que comentou ontem, antes de ontem, pra ontem. Que aí eu paro no restaurante, no Poço, à noite, pra pernoitar, aí eu vou e marco. Aí eu vou e marco o nome das pessoas, pessoal. Aí eu tô fazendo assim, por etapa. Conforme comenta, a gente vai e marca aí. E vai atualizando aí, beleza, pessoal? Se eu esquecer de algum, a gente pede desculpa. Se eu errar também o nome, eu peço desculpa aí, beleza? Greber Camilo, Cláudio Trinqueiro. Cláudio Trinqueiro, Barros. Roberto Carlos. Correia. 4 do 7. Aí tem o tal do 007. Manuel Guarujá. Guarujá, São Sebastião Marques, de Cautas. Cautas, Minas Gerais, pessoal. Cautas, Minas Gerais. E ele comentou que a BR-459 vai ser duplicada. Notícia maravilhosa. Essa BR-459, pessoal, que ele deve estar falando, eu vou mostrar elas pra vocês. Mas a gente vai passando ali em Pouso Alegre ali. Provavelmente é a que liga Pouso Alegre a Poços de Calda. Minas Gerais, que liga ali Pouso Alegre e Poços de Calda. Eu desconfio que é aquela ali, pessoal. Não tenho certeza. Aqui ele deve estar falando. Poços de Calda, Botelha, aquela região lá. Cortando ali por dentro, faz divisa. Poços de Calda, faz divisa com o estado de São Paulo. Águas da Prata. Aí Águas da Prata, São João do Boa Vista. Água aí. Vai parar em Moxinguassu. E assim por diante, pessoal. É aquela região. Então, provavelmente... E Caldas é naquela região ali de Poços de Calda. Então, provavelmente eu desconfio que é essa daí que ele comentou, pessoal. Sebastião Marques. Obrigado pela informação aí. MG. Caldas, Minas Gerais. PR459, ele comentou, pessoal. João Fernandes. Paulo Almeida. Ivonete Moreira. Ivan Amaral. A aeronave viagem. Rita de Cássia. A Rita de Cássia, ela mora em Araraquara, pessoal. Mas ela é lá de Alagoinhas, Bahia. E ela comentou, achei que você ia fazer o vídeo da minha cidade, Alagoinhas e tal. E eu, se eu não estou me enganado, como eu fiz vários vídeos, pessoal, se eu não estou me enganado, acho que eu fiz dessa vez. Se eu não fiz, a próxima viagem, eu faço o vídeo de Alagoinhas, lá da cidade natal da Rita de Cássia, Alagoinha. Ela mora em Araraquara. Que Deus abençoe a todos vocês. O Elton Gomes, Genilson Barbosa, Roberto Mendonça, João Caires, Vanilda Oliveira, E lá de Oedio Mendes. Pedro Lima. Não, Anderson, é Claudio Mendes, né, pessoal? Acho que eu escrevi errado ali, coloquei ali no risco, não ia ali. É Claudio Mendes, né? Pedro Lima, Ney Marcos Martins, Jair Vieira e José Almeida, pessoal. Isso aí foi os últimos que comentou, beleza, pessoal? Por isso que eu não estou citando o nome das outras pessoas. Aí eu vou... Eu vou fazer um caderno, pessoal, na linha, tudo certinho. Aquilo ali eu fiz um gabarito na folha, pessoal. Uma coisa estranha. Agora, todos esses nomes que estão aí, eu vou passar no caderno direitinho e a gente comenta aí, pessoal. Que fica muito mais fácil aí. E a gente agradece a todos de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, pessoal. Somos muito gratos aí pela... Pela força, pela... A compreensão, a paciência. E por tirar um tempo do seu precioso dia aí, pessoal, pra... Visualizar os nossos vídeos. Somos muito gratos, pessoal. Aqui já é município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre. E aí nós vamos cortar ali por dentro de Pouso Alegre aí, pessoal. Sair lá na... Jacutinga, Morda da Mata, Ouro Fino. Itapira. Itapira é o estado de São Paulo. Cortando aí por dentro esse caminho também, pessoal. Quem for pro interior de São Paulo, dependendo do lugar aí, Limeira. Sai também São Carlos. Sai também Araraquara. Corta por dentro ali e você vai sair pra que lado, pessoal. Não precisa ir até a rodovia Dão Pê, depois pegar Campinas, essas coisas. Cortando aí por dentro já. Muito mais perto. Graças a Deus, mais uma semana, mais uma viagem, mais um mês, né, pessoal? Graças a Deus. Pouso Alegre aí, a Poço de Calda, pessoal. Um quilômetro. Santa Rita do Sapucaí também, pessoal. Faz tempo que não passa Santa Rita. Muito bonita e muito gostosa a cidadinha, hein? Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita, você pega Itajubá, pessoal. Você sai lá na Duta, na Rodovia Presidente de Dutra. Dá pra fazer essa gambiarra aí também, pessoal. Olha lá, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. Pouso Alegre e Poço de Calda. Até Itajubá eu já fui. De Itajubá pra frente eu não fui ainda não, pessoal. Mas sei que ele sai lá na Dutra, lá. Mas eu nunca fui, não. Até Itajubá já. Aí eu vou sair aqui a primeira direita, pessoal. Pouso Alegre e Poço de Caldas. Poço de Calda é muito bonito, hein, galera? Vale a pena conhecer. Se tiver condições, vale a pena. Vocês não se arrependem. Aquela região é, pessoal. Poço de Calda, Águas da Prata. Águas da Prata, o Pico do Gavião. Já ouviu falar do Pico do Gavião? Ó, pessoal, a Valeta do Afundado. Isso é uma tristeza, galera. E o Costela não pula nada mesmo. Pico do Gavião, pessoal. Sete quedas. Já ouviu falar da Sete Quedas? Alguém aí já ouviu falar da Sete Quedas? Sete Quedas nós foi acampar lá. Ficamos quatro dias no meio do mato, pessoal. Tem sete cachoeiras. Por isso que fala Sete Quedas. Tem sete cachoeiras, pessoal. Sete quedas. Gostoso, hein? Pico do Gavião. Top também, pessoal. São João da Boa Vista, Águas da Prata. É gostoso. Região muito bonita, pessoal. O Brasil é lindo, maravilhoso, né? O Brasil é lindo, maravilhoso, pessoal. Apenas que muitas pessoas não enxergam, não dá valor, né? Não valoriza essa maravilha que é o Brasil. A riqueza que tem, pessoal. A ganância do dinheiro, pessoal. Aí, ó. BR 459, pessoal. E aqui ele comentou, ó. Tá vendo? A 459. Então, é a que liga mesmo, Poços de Calda, pessoal. Porque aqui, você manter nela. O jeito que eu tô aqui, nessa daqui, pessoal. Você vai passar por cima do viaduto. E vai pra... E vai pra Poços de Calda. Então, eu vou sair margeando do lado do viaduto. Vou retornar, passar por baixo do viaduto. Pra mim poder pegar sentido ouro fino, borda da mata, Jacutinga. Mas só manter nela aqui, que vai parar em Poços de Calda, né? Que é ali, a praca ali, que é a BR 459. É a que ele comentou, pessoal. Foi a que ele comentou. O Sebastião Marques. Sebastião Marques que comentou, pessoal. Ele é lá de Caldas, Minas Gerais, que vai ser duplicada. Então, provavelmente, ela vai ser duplicada. E Poços de Calda pra frente, ela não deve ser duplicada. Só tá duplicada aqui, pessoal. No perímetro urbano. No perímetro urbano, só. Poços Alegre também é uma cidade muito top, viu, pessoal? Andei pouco aí por aí, por Poços Alegre. Mas a gente conversa com as pessoas. Mas aí a gente passa mais de passagem também. É grande, tem que grande, Poços Alegre, viu, galera? Não sei quantos mil habitantes tem em Poços Alegre. E aqui liga Poços Alegre também, pessoal. A borda da mata, Jacutinga, Ouro Fino ali, pessoal. Vai ser pedagiada também, viu? Ela vai ser pedagiada também, pessoal. Eu vou filmar, eu vou fazer os vídeos pra vocês verem aí. A outra vez eu não fiz porque eu tava usando o celular como GPS. Aí, pessoal, a praca, Ouro Fino, ó. Saia direita aqui, ó. Ouro Fino, borda da mata, Jacutinga, direita, ó. Se manter reto por cima do viaduto, você vai parar em Poços de Calda. Tá vendo, ó? Você vai manter ali, a esquerda ali, por cima do viaduto, você vai parar em Poços de Calda. Que é a 459 que ele comentou. Provavelmente depois do... Depois do... Perímetro urbano aqui de Poços Alegre, pessoal. Provavelmente... Ela não... Ela é pista única. Esse retorno aqui é novo também, pessoal. Ele não tinha. O dia que a gente chegava ali, a gente já quebrava a esquerda. A gente não fazia esse retorno aqui. A gente já quebrava a esquerda ali, já direto, já. Olha lá, ó. Poços Alegre, Machado, Poços de Calda. Relógio, se você errou e entrou aqui, pessoal, sai à direita aqui, ó. No pé do viaduto aí, ó. Você vai pra Poços de Calda de novo. Ali é a praca lá, BR459, ó. Tá vendo? A direita, ó. Que é o que vai pra Poços de Calda. Sai nessa faixa. Ou quem veio de lá, passa em cima do viaduto que eu comentei aí, tá vendo? Cidade das Mulheres bonita, galera. Poços Alegre. Tem umas mineiras. Óbvio. Na cor que é cidade do Brasil, você vai, né? O Brasil é maravilhoso em todo sentido. Só na qualidade do asfalto que deixa a desejar, pessoal. Na verdade, não é o Brasil. Aí é os políticos, né? Os governos. É o que tá, tudo. Rodovia não faz Copa do Mundo, né? O hospital também não faz Copa do Mundo. Essa aqui agora é só vira pra aqui. Depois, pessoal, pra nós ver qual que é essa aqui. Tem aí o nome dela. Mas eu posso colocar na descrição. Se eu não ver a plaquinha até eu finalizar esse vídeo. que é depois do perímetro urbano. Ela consta como BR, consta como MG. Vamos ter um cone aí, galera. Conseguiu, eu acho que passar em cima dele aí e ele vir parar no meio da... Olha o Creta 22 aí, galera. Top, viu? Mas muito caro. Pra cair na Mega, nós vem esse daí. Vamos lá. Voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E a Suellen Lopes, vocês conhecem a Suellen Lopes? A Suellen Lopes. Até que ela é humildade nos vídeos dela, a gente vê. Mas não conheço ela pessoalmente, não. É, hoje nós não vimos as mulheres bonitas mineiras aqui de Poço Alegre não, hein, rapaz? Só porque eu elogiei, só foi elogiar, não pode elogiar, né? Já viu o que ele tá, galera? Não pode elogiar. Não pode elogiar, galera. Olha lá, Jagutinga, Ouro Fino, Borda da Mata e Campinas. Campinas é São Paulo, pessoal. Campinas é São Paulo, galera. Campinas é São Paulo, estado de São Paulo. Fechou o ouvido, tem que ligar o ar-condicionado, galera. Fechou o ouvido, tem que ligar o ar-condicionado, galera. Campinas é São Paulo, galera. Campinas é São Paulo. Olha o Cristo, lá do lado direito, pessoal. Acho que daí vocês não vão conseguir ver, não. Lá em cima do morro. Aí tem uma igrejinha lá, daqui dá pra ver uma igreja. Pelo jeito é bem antiga Tem umas igrejas bonitas em Minas As igrejas históricas Antiga Ouro fino também tem, pessoal A galera do exército ali, galera Aqui eles tão caçando bardal, hein? No meio do mato ali Tão tipo fazendo um treinamento É, vão treinando mesmo, viu? Porque falando merda do jeito que anda aí Nosso governo A gente tem que ficar meio ligeiro Bairro São João Bairro Jardim Noronha, galera Bairro Jardim Noronha, galera Bairro Jardim Noronha, galera Bairro Jardim Noronha Ai meu filho Desfile é Modelo é Vai dar 40 por hora Passar 20 Passar 20 É galera, agora pra cá Já vai acabando Nesse sentido aqui, né? Mas lá direita e esquerda tem o perímetro urbano ainda Bozo Alegre, Minas Gerais Bairro São João Jardim Guadalupe Guadalupe Não é guarda não, é guarda mesmo Alacampinas Ouro Fino, galera Galera, é esse daí o resumo aí galera Que Deus abençoe a todos Finalizar que o vídeo já tá ficando longo Que Deus abençoe Qualquer novidade nós voltamos por aí E aí nós vamos filmar Essa rodovia aqui agora Pessoal, depois Pra vocês verem Como ela tá feia Ó, já começou Mas agora Mas agora tá tendo serviço de recapiamento E tampa buraco aqui E vai construir pedágio também Pessoal, pedágio Pelas Que eu vi lá na frente Além dela ser Muito estreita Perigosa Porque ela é estreita Curva E falta investimento Galera Aqui é só remenda E mais remenda Tá vendo? Remenda Eles precisam fazer poda de árvore também Pessoal Que a árvore Invadindo a faixa de enrolamento O sider É perigoso pegar em cima E aí nós temos que comer faixa Pra desviar E comer faixa Pra não cair a carreta Fora do asfalto As curvas muito apertadas Mas agora eles vão fazer aí Serviço de Tão fazendo recapiamento Serviço de tampa buraco E pelo que eu vi Tão construindo Base de apoio E eu desconfio Pelo tamanho Que vai ser Algum pedágio também Galera Que Deus abençoe a todos aí E volta daqui a pouco Pra mostrar essa daqui E aonde tá tendo as obras Que vai ser Provavelmente Vai construir a A base de apoio E praça de pedágio Também pessoal Que Deus abençoe a todos aí Bom final de semana Se Deus quiser amanhã Sexta-feira Dia primeiro Nós estamos em casa Um abraço aí galera Sexta-feira Sexta-feira Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.